O Open Finance é um dos assuntos mais discutidos no Febra Bantec. O Banco Central cobra mais criatividade e mais ação dos bancos. Os bancos dizem que estão fazendo o que podem. Como é que se enxerga o momento do Open Finance como uma prestadora de serviço? Eu entendo que o Open Finance é o futuro. O Open Finance está em um momento de construção, momento de amadurecimento. O Open Finance hoje tem uma proposta muito clara ao final da sua jornada de criar novos negócios, novos modelos de negócios. Porém, isso tudo é uma construção. Hoje, talvez a adoção do Open Finance perante os clientes finais não seja massiva comparando ao PIX. Muito porque acredito que a comunicação aos usuários, ao cliente final do banco, não está muito clara. O benefício que o Open Finance possa gerar a eles. Acho que esse é um trabalho que tem que ser feito pelos bancos para que todos os seus clientes entendam quando realizar um consentimento e compartilhar os seus dados, efetivamente vai gerar um benefício. Hoje já tem alguns cases que geram benefícios onde bancos já estão oferecendo produtos muito mais personalizados, produtos à medida, à necessidade do cliente, graças à parte que o Open Finance, as suas fases do Open Finance já implantadas. Então, acredito muito que o Open Finance venha para ficar, tem uma curva de amadurecimento, de construção, como aconteceu com o PIX, e a adoção massiva vai acontecer quando a sociedade efetivamente entender todos esses benefícios que já está proposto no próprio Open Finance. Você acredita, porque pelo próprio relatório do Banco Central com relação ao Open Finance, que bancos entrantes e fintechs estão à frente dos chamados bancos tradicionais? É porque se bancos entrantes entendam melhor o que é esse compartilhamento de dados e da necessidade de fazer um serviço personalizado para atrair o cliente, como é que você entende essa diferença entre os chamados bancos tradicionais e os bancos entrantes e as fintechs? Acredito que a adesão maior, hoje a gente vê que são dos bancos digitais, muito pelo seu público. O seu público já é nativo digital. Hoje a concessão dos seus dados é via um canal digital. Então, diante só dessa equação, a adesão sempre vai ser maior dentro dos canais digitais ou dos bancos digitais. Por isso que ainda existe esse desequilíbrio, que provavelmente, possivelmente, no futuro próximo, esse equilíbrio deve diminuir novamente com uma comunicação muito mais efetiva aos usuários, aos clientes finais, da necessidade de fazer os consentimentos, porque vão ter benefícios. Uma das características que também já se vê é um pouco também de usar as estruturas físicas, como as agências, para realizar esse trabalho. Isso eu acho que é importante, porque depois do mundo pós-pandêmico, se acreditava que tudo ia ser digital, as agências iriam sumir e tudo seria digital. Hoje, em 2023, a gente vê, a gente trabalha e conversa com muitas instituições financeiras que as agências continuam sendo um grande vetor de negócio, onde estão sendo os relacionamentos mais fiéis, estão acontecendo dentro das agências. Então, esse é um outro canal que deve ser explorado junto ao Open Finance. Com relação ao canal digital, a Febra Mano divulgou a pesquisa dela, o canal digital disparou muito, muito claro, em função do uso do Pixi. Mas, por exemplo, apareceu o WhatsApp, não o WhatsApp Pay, mas o WhatsApp, como meio com um crescimento de quase 600% e mostrando uma tendência de operações bancárias pelo WhatsApp. Essa é a tendência? Como é que se enxerga essa tendência do futuro? É uma tendência, novamente. Transações instantâneas, transações embebidas, ou seja, dentro do teu contexto diário, poder ter as suas transações financeiras, essa é o futuro. Essas são as tendências que a gente vem hoje comentando aqui também no estande, mais do que o Open Finance, a gente vem comentando algumas tendências. Entre elas é justamente isso, as operações financeiras embebidas dentro dos contextos, dentro do WhatsApp, dentro do teu aplicativo móvel, teu aplicativo de comida, todos esses dentro com transações financeiras que vão te ajudar hoje a consumir novos produtos, a capturar oportunidades financeiras, porque a nossa rotina efetivamente tem que estar cada vez mais atrelada à nossa jornada financeira. Então, essa eu creio que é uma tendência que veio para ficar. Tirando o hype, aonde que entra a inteligência artificial? A inteligência artificial, normalmente, não é mais uma tendência, eu acho que ela já veio, ela já está estabelecida. Cabe a nós agora buscar o melhor proveito dela. Então, existem vários modelos, nós da Topaz, junto com o grupo Stefanini, estamos com um grupo forte, temos um grupo grande de pessoas estudando e criando produtos com inteligência artificial. Entendemos que essa é uma tecnologia potente que vai ajudar a disruptar, vai ajudar a resolver problemas hoje que são difíceis de resolução, que a inteligência artificial vai nos apoiar a buscar essa solução, a melhor solução para o nosso cliente. Como é que você está conseguindo montar time nesse momento de escassez de profissionais? Boa pergunta. Um dos aspectos importantes como companhia, é uma companhia que Topaz e o grupo Stefanini valorizam as pessoas. Então, nós efetivamente temos um trabalho muito dedicado às pessoas que participam dessa jornada conosco. Nós somos uma empresa feita por pessoas e para as pessoas. Entregamos valor através dos nossos produtos. Então, nós temos uma marca forte, uma marca que está capturando o talento e mantendo os talentos. Mais do que capturar, o mais importante também, dentro de uma jornada e uma capacidade cada vez mais que nós necessitamos de especialistas, de talentos, é manter os talentos. Então, nós temos hoje políticas, benefícios e uma visão muito aos nossos colaboradores, que tem que estar muito atualizado e antenado, que vem aí. E a gente vem cuidando dessa massa e desses talentos dentro da companhia.